Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda. Paz de Deus a todos. Iniciando mais um vídeo aqui pra este canal, com a graça de Deus. Gente, hoje eu tô iniciando esse vídeo um pouco tarde, porque eu tô na correria. Hoje é dia de tarde da bênção. Então, eu vou começar esse vlog agora pra vocês com uma bênção mesmo, né? Vou mostrar pra vocês o meu lookinho, mas eu não vou pra tarde da bênção com ele, tá bom, gente? É que eu estava resolvendo umas coisas e eu estou aqui com ele. Eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, que no vídeo passado eu falei que eu ia provar e não mostrei pra vocês. Acabou passando, gente, e eu acabei esquecendo, tá? Então, a saia jeans que eu comprei, eu comprei pelo Mercado Livre essa saia jeans. Ela é número 42, gente. Se ela fosse de elástico, ela daria ainda mais em mim, tá? Ficaria mais confortável, né? Mas tô pretendendo aí perder uns quilinhos, né? Então, eu creio que ela vai ficar boa em mim logo, logo, melhor do que agora, né? Então, ela tá um pouquinho justinha, assim. Vocês vão ver, vocês vão reparar. Não é uma saia pra mim ir pro culto, tá, gente? Já vou logo avisando. É uma saia pra mim fazer um passeio com as crianças, fazer um passeio com o marido, tá bom? Porque pra ir pro culto a gente tem que tá bem, né, gente? A gente tem que tá bem vestidinha, né? Então, não que não esteja, mas tem que ser um pouquinho mais comportada, né? Não é o meu estilo hoje, gente, pra ir pro culto, tá? Se ela fosse mais fechada, talvez eu iria. Mas do jeito que ela tá aqui, não vou ainda pro culto com ela, tá? Mas é isso, gente. Nossa, como que eu falo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder mais o vídeo que eu vou passar por aqui e bora lá comigo. Tô me ajeitando aqui porque hoje tem tarde da bênção, mas antes disso eu tenho que imprimir umas coisas ali que eu vou passar na oficina e deixar pro marido e agora eu vou mostrar pra vocês o meu lookinho, tá bom? Não repara a bagunça. Ah, e não repara o espelho também, né, gente? Olha isso. Que espelho é esse, minha gente? Meu Deus do céu, as crianças, gente, ó. É bem na altura delas, ó. Tá vendo? Olha, gente, essa saia, que lindinha. Eu amei. Talvez se ela fosse um pouquinho mais larguinha pra ficar mais confortável, ficaria melhor, né? Porque eu não gosto tão justa assim, não, ó. Mas ela é bem bonitinha, né? Eu gostei. E isso aqui, ó, esse abertão dela aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu vou pedir pra costureira colocar um forrinho aqui pra mim, ó. Ficar mais comportado, né? E é isso, gente. Coloquei aqui só pra mostrar pra vocês. Eu vou trocar de saia porque eu vou pra tarde da bênção, mas eu não vou com essa saia aqui, tá? Eu vou só trocar de saia, tá bom, gente? Gente, cá estou eu. Terminei de gravar um videozinho aqui pra vocês que vai pro canal. Ah, vai antes desse vlog. Esse vlog vai quarta-feira. Esse vídeo tá muito especial. É pra aquecer o teu coração, pra te encorajar, pra fazer com que você se disponibilize com força, que você não estacione, que você não deixe de viver as promessas que Deus tem sobre a tua vida. Deixa o Senhor trabalhar e vamos viver o melhor dessa terra. Porque a vida é muito passageira, né, gente? Então, vamos viver o melhor? Vamos ser felizes? Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado? Glória a Deus? Louvado seja Deus. Gente, eu tô muito feliz, muito agradecida a Deus pelos comentários, pelas mensagens. Vocês são demais. Eu amo muito vocês. E com certeza, gente, eu não vim pra esse canal à toa, em vão mesmo. Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Ele é fiel. Bora fazer um suco aqui, gente, ó. De laranja com inhame. Mi, você não vai pra tarde da bênção comigo? Você não vai pra tarde da bênção com a mãe? Ó. Suquinho. Suquinho pronto, ó. Não deu certo ainda. Almoçando o restinho de ontem, ó. Saladinha de maionese, carninha assada, arroz, feijão. Ó. Hum. As meninas comendo miojinho. Deus abençoe nosso alimento. Mais tarde. Gente, já cheguei da tarde da bênção, que foi uma bênção, por sinal, gente. Foi maravilhoso. E já tô aqui, ó, com as comprinhas que eu fiz da Shein. Já tem um tempo, gente. Na verdade, algumas coisas cancelou e outras chegaram aqui pra mim. E chegou aqui pra mim, ó, esse vestido maravilhoso da Mirella, ó. Olha isso, gente. A Mirella vai louvar no final do mês. E eu quero que ela use esse vestido lindo. Ele veio com uma fita, ó. Pra amarrar. Fita não. Cinta, né? É uma cinta? É uma cinta. É. Ah, sei lá como que é. Eu acho que é a botoa. Depois a gente faz. É, depois eu vejo. Lindo, gente. Lindo. Eu amei. Comprei dois óculos, gente. Vocês acreditam que veio quatro óculos? Dois de reserva. Glória a Deus, né? Ó. Olha esse óculos, gente. Mostra aqui bem detalhadinho. Nossa, olha isso. Não sei se vai combinar comigo, né? Mas eu sou usada. Mãe, mas a senhora usa preto, né? E aí? Ficou legal? Ficou legal. Ficou? Sim. Eu vou abrir, ó. Porque são dois, são veio quatro, mas cada um é igual. É, tem um desse. É. Um é igual. Esse daqui é igual esse. E esse que eu tô é igual esse que eu tô aqui. Ó. Olha, gente. Nossa, mas super combinou. Pra usar no verão, né? Tá legal? Tá. Bem legal. Só que eu percebi uma coisa. Hã? Que esse, dá pra ver o olho. Esse daqui é mais escuro, ele não dá mais. Tá. Dá sim. São os dois, dá pra ver o olho. Não? Não. Oxê. É porque esse é meio rosado. É, esse é rosinha. Rose. Rose. Esse é rosezinho. Mas é isso, gente. Eu vou guardar aqui e vou fazer janta, tá bom? Galera, vou fazer janta porque eu tenho que fazer marmita. Olha o louço que tá. Tem que arrumar. Louço é do almoço. Nós almoçamos e fomos correndo pra tarde da bênção. É verdade. Gente, ó. Qual que vocês preferiram? Esse que é marronzinho, ó. Tá sujo. Esse que é marronzinho na lente. Ou esse rosinha aqui, ó. Também tá sujo. Também tá sujo. Diferente. Eu gosto de óculos diferente. Mas acho que tá muito diferente, né, gente? A coleção da mãe. Mas vai quatro agora pra minha coleção nova, gente. Que legal, gente. A sua coleção e os seus sonhos. A mãe faz uma coleção. Eu amei. Fala. Mãe, minha mãe tem óculos só quadrados, gente. Só isso. E ela tem uma coleção, gente. A coleção da minha mãe e o pensamento dela. O que que é o meu pensamento? De comprar óculos. Porque eu amo óculos, gente. Mas é isso, gente. Bora lá, né, ó. Tinha trocado de saia. Nem falei pra vocês, gente, ó. Troquei de saia. Fui pra Tarde da Bênção. Glória a Deus. Foi uma bênção mesmo. Tarde da Bênção. E foi uma bênção. E agora eu vou limpar aqui a cozinha pra mim fazer a janta. Tá bom, gente? Vocês vão acompanhando tudinho aí comigo, tá bom? Gente linda. Oi, gente. Dia seguinte, terça-feira, gente. Estou aqui, ó. De pijama ainda, gente. Daqui a pouco eu vou tirar. Pijama não. Uma camisolinha que eu amo. Um vestidinho. Eu amo ficar assim em casa, gente. Amanheceu chovendo por aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tava assistindo filme. Agora que eu reagi por aqui. O marido tá em casa porque é feriado. Não sei se é só no estado de São Paulo. Não sei que feriado que é também. Mas é feriado, gente. Nem pesquisei pra vir aqui falar pra vocês o feriado sobre o que que é, gente. Meu Deus do céu. Se vocês souberem, coloca aí, tá bom? Já tô preparando as coisas aqui pra fazer um almoço. Vou mostrar pra vocês que tá só chuvinha hoje. Só chove. Ainda bem que tá tudo organizadinho aqui embaixo, ó. Coloquei meus tapetes ali pra secar. Tirei a rede dali que tava molhando ontem. Dei uma catada ali, dei uma organizada ali embaixo. A água tá aqui, ó, correndo livre. Nesse ralo aqui. E agora eu vou... Ó o tempinho, gente. Às vezes eu mostro pra vocês o céu lindo, né? Mas hoje, ó. Chuvoso, nublado. Diferente, né, gente? Olha que chuvinha. Boa pra ficar em casa, né? Bora cuidar do almoço aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer hoje pro almoço. Olha só, gente. Já coloquei um feijãozinho aqui no fogo. Já temperei peixe, tilápia. Eu vou fritar ele. Tá temperado com sal, limão, pimenta do reino. E eu vou deixar ele aqui um pouquinho. Pra ele pegar um salzinho, né? Enquanto isso, eu vou preparar as coisas pra mim fazer um arroz. Meu produtinho tá aqui, que eu tava limpando aqui, gente. Essas paredes aqui, que tava pura gordura, minha gente. Pura gordura. Meu Deus do céu. E é isso. Vou terminar o almocinho. Vou gravando. Vou mostrando pra vocês o que que eu vou fazer, tá? Vou refogar um arroz. E vou fazer um macarrãozinho também, tá bom? Gente, ó, panela a todo vapor por aqui. Tô fazendo um arroz. Vou esquentar um olhinho aqui. Nada saudável, né, gente? Mas vai ser o que a gente vai almoçar hoje, ó. Peixinho frito. Vou, hoje, eu vou empanar no fubá, tá? O feijão tá cozinhando. A Camille tá fritando umas batatas aqui. E é isso, gente. Eu ia fazer macarrão, mas eu acho que vai ficar muita coisa. Não vou fazer macarrão. Vou fazer só o peixinho empanado, arroz, feijão e um couve refogado que eu tenho ali. Gente, olha só. O peixinho como que fica sequinho com o fubá, gente. Empanadinho no fubá, ó. Tô fritando mais aqui. O arroz já tá pronto. O feijão. Acabei de temperar só com alho, sal. Um pouquinho de aginomotra, um pouquinho de banha, tá? Que eu gosto. Aqui eu vou esquentar esse óleo aqui que a Camille tava fritando batata, redonda. E vou fritar mais um pouquinho de batata pra inteirar aqui. E vou cortar o couve agora, tá? Mas vocês precisam de ver, gente. A crocância que fica esse peixinho aqui, viu? Empanado no fubazinho, ó. Hum, muito bom, viu? Muito bom, gente. Almocinho pronto. A chuvinha caindo lá fora, ó. Peixinho pronto. As batatas. O feijão, gente, ó. Isso aqui é alho, tá, gente? O alho que deu uma douradinha a mais. Ó, feijãozinho fresquinho. Arroz. Couve. Ainda tem uma panqueca fit que eu fiz ontem à noite. Eu vou esquentar. E nós vamos almoçar agora, né? Amor, vem, vida. Vamos almoçar. Vem, crianças. Que Deus abençoe o nosso alimento. Gente, eles não aguentam ficar sem vir aqui em casa, sem ver nós. Olha aí, ó. Fez costela na casa dele e veio tomar café na minha casa. É, velho. Cadê minha marmita, genro? Olha lá. Olha lá. Não trouxe marmita. Trouxe o bidu, ó. Olha. Olha aqui, gente. Quem veio visitar nós nesse dia chuvoso, cheio de frio, gente. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus, eu doida arrumando um lugar pra mim almoçar. Não arrumei, tive que fazer a comida, Milena. Arroz, feijão, peixe frito. Sendo que na casa de vocês teve carne com mandioca. É brincadeira isso, né? Ela falou cheia, viu, mãe? Mãe, fez batata de coração, foi muito gostosa. Foi? Batata de coração? Foi, aquela batata lá. De carinha. De carinha que eu fiz. E a Maísa aqui, ó, querendo dar oi. Ô, Maísa. Hã, Maísa, hã? Gente, caí na besteira aqui, ó. De mostrar os óculos pra Rafa. Você acredita em um negócio desse? Aí, ó lá, ó. Cara de pau. Ela falou, ó, eu comprei na chupinha e os dois igual. Eu falei, ô, que me deu os outros dois? Ela me deu, ó. Na verdade, ela não tinha dado a resposta. Já tava embalada. Já tava embalado, gente. Gente, fala a verdade. Você vai ficar com a cara da riqueza com isso aqui, ó. Ele é branco, da cor da riqueza do meu pai. Vocês vão ver, gente. Não concordem com isso. Ó, vê se nós ficamos ricos. Vai lá. Fica. Fica, é suco. Fica, é suco. Ó, o óculos... O negocinho de ouro aqui, ó. Ouro, pluk, laço. Aí, ó. Pega aí, menina. Pega aí. Tá, pera aí. Cara da riqueza, né? Minha mãe que esses óculos chiquem, foi quatro reais cada um. Vou concordar. Vou concordar. Vou concordar. Eu comprei dois. Cada um era oito reais. Aí veio quatro. Então saiu por quatro reais. Agora olha o outro, gente. Olha isso. Esse ficou bonito mesmo. Eu escutei o barulho do vidro aí, hein? Não, esse ficou lindo. Bonito, né, mãe? Esse ficou lindo. Esse ficou top. Ficou top, 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 top mesmo. Olha lá. Deixa eu ver. Vera Verão. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Olha lá. Só não trouxe a tapoeira hoje. A cara nem arde. Cala, Bidu. Aqui, ó. A cara nem arde. Ele já estreou a cozinha, já deu uma chisada. Olha lá. Tá vendo? Bidu. Bidu. Oi, nenê da vó. Cadê neném da vovó? Olha lá. Cadê neném da vovó? Vocês nem sabem, ó. Tá grandinho já, né? Tá, amor. Vocês nem sabem. Seu pai falou assim. É, não adianta a Rafa vir pra cá. Se vim sem o Bidu, fala pra voltar do meio do caminho. E nós nem sabíamos. Nós nem sabíamos que o pai tinha falado isso. Nós trouxe ele. Aí, amor. Aí, amor. Aí, amor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. Esses cachorros é tudo um chamego com o meu esposo, gente. Vocês não têm noção. Né, Mirela? Mirela não tá muito boa hoje, não. Né, Mizinha? E é isso, gente. Bora terminar de assistir um filme aqui. Gente, depois de um feriado abençoado, minha filha acabou de ir embora. Eu tô indo agora pra um compromisso. Hoje eu vou ministrar a palavra lá em Jundiaí. E eu vou passar a pegar umas amigas. Na verdade, eu tô na casa de uma. Ainda vou passar a pegar mais três. Vai uma caravana. Eu não sei onde que é, então elas vão comigo. Então, quando eu chegar em casa, eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Até porque meu celular tá sem bateria. E, gente, o marido não tá indo comigo hoje porque ele não tá muito bonzinho. E a Mirela também não tá muito boazinha. Então, ele ficou em casa hoje com as crianças pra mim. Porque eu fiquei assim de trazer elas, né? Do jeito que tá, assim, chovendo, frio. A Mirela tá ruim da garganta, febre. Então, eu falei pra ele. Ele concordou. Então, ele ficou em casa hoje, tá bom? Ele ia pra minha igreja hoje acabar que ele não foi. Mas, enfim, gente. É isso. Tá bom? Quando eu chegar em casa, eu venho finalizar esse vídeo com vocês, tá bom? Tô com um vestido beijinho que eu tenho, que eu amo ele, gente. Nem consegui mostrar pra vocês porque eu tava atrasada, gente. Tava atrasada. Tava com a minha filha em casa, meu genho, né? Nossa, foi uma bênção hoje. Fez café da tarde lá pra nós. Nós tomamos. Depois eu entrei pro quarto, fui meditar, fui buscar na palavra, né? E aí... E tô aqui agora pra ir lá. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu uma palavra tão linda, gente. Tão linda, tão linda, tão forte. Que o Senhor, ele possa falar aos corações hoje, né? Eu creio que não foi em vão essa palavra porque eu não tinha a palavra. E Deus me deu. Então, foi direto do céu. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e o... Irávam. O anjo chega diferente, meu Deus. Quando o anjo chega, algo extraordinário vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que medita de dia e de noite, será perseguido. Aleluia. Aleluia. É primo e mexe do céu sermos perseguidos. Porque quando somos perseguidos, já é um sinal de que nós estamos andando... Olha Deus, aleluia, Jesus. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia. Se os discípulos que andavam com Jesus, missionária Tamiris, via os milagres acontecendo, via morto ressuscitar, cego enxergar, o coxo saia andando... Aleluia. Olha aí pra nós. Que Pedro vai dormir. Meu Deus. Meu Deus. Prepara-se. Aleluia. Aleluia. Aleluia.